O Agro Batendo Agora tem o prazer de apresentar Perula Rayon, uma jovem matriz, filha do garanhão Príncipe da Recanto, genética do Dinheiro Vivo, que é filho direto do grande Ronas Rayo, em uma matriz, uma raia, genética super comprovada da velocidade, que também trouxe grandes resultados na vaquejada. O Príncipe da Recanto é filho da Gol Lady Less, genética de Goldecash, em mãe, Touchless. Goldecash, que é a linha materna de grandes campeões como o Grande Campeão, El Greco Nel, Destino Steel, Lotus Eternal Cash, Don Goldash, Don Gold Cash e muito mais. A Perula Rayon também, na linha materna, possui um grande destaque, a sua mãe, a Sandy Doc PDP e a filha direta do grande Pep Doc PDP, um dos principais filhos do grande garanhão Pep Sambadja. Pep Sambadja, um dos principais braços genéticos da história do quarto de milho mundial. Na linha materna da Sandy Doc PDP, ainda encontramos a linhagem do grande Sam Cardenal, o garanhão que representou a grande King Ranch. A Linhagem do Grande Campeão